Ele gostou, né? Ele vai ficar aí Olha, já era Segura panda Segura panda Segura panda Segura Segura panda Oh pegada Oh pegada Guileirinho, solta Solta, viu só Tá filmando Solta panda Solta panda dois Aí papai Criar e preservar Tá filmando? Tá, tá filmando É show papai, primeirinho do dia viu Primeiro de abril De 2020, panda dois na pegada Vai pro criar e preservar Só criadores Aí vai pro meu parceiro aqui Paulista, Fofo, Zé Lady Gaga João Paulo lá do Matador Aí vai pra França Xarope Epido Ravel Toquinho Gordo Oliva Wels Que mais? Nissin E... E aí Vois A E aí E aí E aí